e aí meu amigão fala para mim seu churrasso olha essa lavarejinha aqui tem jeito né quando começa a pingar a gordura sempre sobe e aí a gente tem que estar atento né mas aí vai tranquilo jogando de boa agora tem carvão que não sobe essa lavarejinha toda não eu já usei uns carvão aqui que pode pingar a gordura não dá nada esquenta bom agora esse aqui já tá pegando um pouquinho né vai ficar controlando aí o negócio de café e aí conta para mim aí o seu aí também sobe essa lavarejinha aí tem que ficar de zóio atento né para ver se se a lavarejinha não sobe para não queimar carne né que se queimar aí já era né meu amigo boa na vagoa para peixinho para girar e olha aqui para daqui a pouco dar o grale aqui ó dá o grale chama e a dona vigia aqui ó churrasco dela tá ali e a janta dele tá no jeito que o pau tá torando bora